27 Hearts Beat Fala Tropinha Tropinha Começando mais um vídeo é pra vocês Partiu academia, tropa Sexta-feira, sextou Começou o final de semana Vou final de semana pra geral aí Que tá assistindo o vídeo O vídeo vai pro ar aí hoje Já tem um tempo em que a gente não grava né Então é isso aí rapaziada Espero que vocês estejam aproveitando aí Dando 100% nas coisas que vocês Se propuseram a fazer Nessa semana aí Que passou Agora aproveitar o final de semana Pra descansar né tropa Então é isso aí galera, bora trocar aquela ideia Acabei de sair de casa Tô indo pra academia Vou dar aula lá Uma e meia da tarde GB3 E galera Tá um calor Nessa França mano Nessa Paris Cê é louca Muito abafado tropa Muito quente Trinta e dois Trinta e cinco graus Tá ligado É muita coisa isso Mas tamo aí Galerinha Tô aqui pra contar Duas novidades né Alguns de vocês devem saber É a primeira É que É Tudo que a gente planejou aí Pra poder fazer pro lançamento da minha marca Já tá Já tá Muito bem encaminhado Tá ligado Graças a Deus Eu encontrei pessoas aí É Dispostas Muito bem É Que trabalham muito bem Na verdade né Que trabalham muito bem Pra poder Me ajudar A gente tá trabalhando junto Então tem o pessoal aí Tem a Aline O Miller Da agência Zoe Tem o pessoal da Bodes O Marcos e o Luiz Tem a Cris também Vai ser a nossa costureira Então galera Esse ano aí vem muita novidade ainda Em relação a minha marca A rotina Sacou? Aguardem e vocês verão ó Tudo dando certo Tudo ocorrendo da medida que a gente planejou Novembro A gente vai começar as vendas E De Dezembro Eu vou tá indo pro Brasil Onde a gente vai fazer uma Vamos dizer uma festa aí de lançamento Algo parecido Então vai ser bem bacana Mas pra frente eu dou detalhes sobre isso Então galera Vamos vim Vamos chegar pesado hein Tô muito feliz com isso Tropa É uma parada que tá aqui Anotada no meu caderninho de metas E o objetivo já tem Um tempo já Então esse ano Que ela vai sair Esse ano que a gente tá Trabalhando realmente em cima disso Eu tô Tipo Mais feliz ainda Fechou galera? Outra coisa Outra coisa tropa Outra novidade É que a gente montou Um time Durante essa quarentena A gente montou um time Online Onde Routine Storm A minha marca de roupa Vai Tá patrocinando É um time nosso É um time Da rotina A gente começou aí A gente começou aí Com o time no Free Fire Já estamos jogando campeonato Inclusive eu vou deixar Tanto o Instagram do rotina Quanto o Instagram da O Instagram da Do time Pra vocês seguirem aí Pra vocês darem Uma olhada Terem uma noção melhor Do que eu tô falando Então a gente tá com o time aí De jogos É um time online Chama Rotina Guild Rotina Guild Caralho tropas Quase hein Chama Rotina Guild É É É um otário mesmo né Tô costurando Pega Pega a pista de De bike Tá bom Então chamar um time de esporte São jogos online Celular Computador Console Mesmo Videogame Então a gente começou aí com um time De Free Fire Mais pra frente aí Tenho certeza que vai Abrir novas portas A gente vai entrar cada vez mais nesse Nesse segmento aí Já estamos jogando alguns campeonatos Ontem foi quinta-feira A gente já ganhou Ganhamos um campeonato que a gente jogou ontem Então eu tô bastante contente com isso aí Galera Vocês podem reparar aí que eu saio de casa não tem nem muito tempo Eu já tô cansado viu O solzinho castiga Pra falar a verdade aqui mesmo era Tá vendo sem camiseta né Mas não pode galera Dá multa É uma amolação Ó Já andei já várias vezes Ando mais escondido né Então E sempre naquela Se algum dia der B.O. Eu falo Ah não podia Caramba Pô Sou brasileiro Não sabia É meio tocar o Tá no Brasil podia Então Já fica sabendo galera Que tá andando na rua Meio pra Paris Tá calor Por favor Não tira a roupa Não tira a camiseta Não tira a camiseta A não ser que você esteja aí Num parque Num jardim sentado Aí não tem problema não galera Vai tirar a camiseta e sair andando aí Diretão com ela Na cintura Amarradinha no braço Igual a gente costuma fazer Dá um B.O. danado Vai tá pedalando viu troca Olha Tá bike nem minha não É de um aluno meu Ele não usa tanto Deixou lá na academia Pra mim Não só pra mim né Tanto eu Veneno Icara Nossa gangue de brasileira Todo mundo pode Tá usando ela Mas normalmente É Sou mais eu que uso mesmo Olha Piu tá aprendendo aimir né galera É dificil." Eica Vem de novo Tchau. E aí, mas tô feliz, galera. Para de falar um pouquinho aqui, acompanha o nosso trajeto aí. E aí, tá empinado. Vamos ver se vai agora. E aí, foi de controlar um pouco mais no freio, eu acho. E aí, tá empinado. E aí, tá empinado. E aí, tá empinado. Tem de empinar de bike. E aí, tá empinado. E aí, tá empinado. Fui na ver, faz muito toque ali, ó. Ó, é super. Opa, para atravessar a Tia. Se liga, eu gosto demais de pedalar aqui, comecei a pedalar esse ano, devia ter começado a andar mais de bicicleta, explorar mais Paris, desde quando eu cheguei, demorei vamos dizer dois anos para começar a fazer isso. E é muito melhor, troca, olha aí, vem de biquinha, sossegada, tranquila, rápida, não mora perto, não mora longe, é bem bom vir, se não aluga aquelas bikes, mas é isso aí, troca, estou chegando já aqui no meu destino, chegando já na academia, assim que eu chegar lá, vou terminar de gravar, parar de gravar, vou sair tentar, empinar de novo ali, no último morro que a gente tem ali, todo dia que eu passo aqui, eu tento um pouco, um dia vai dar certo, subi até lá em cima, empinar. Boa tafé, vamos ver hoje, caiu para trás, zero carro, isso é bom. Aí ó, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não. Vou subir mais. Está subindo torto já. Última. É isso aí galera, vídeo novo, muito obrigado aí a quem assistiu até agora, trajetozinho rápido, até chegar na academia. Mas tem a novidade aí para vocês, sobre o nosso time de Free Fire, nossa marca que está vindo aí, logo em breve, então segue lá a gente no Instagram, russa. Tchau. 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 Tchau.